Falta esse lado de casa, não acabou de peça não. Olha o raposinho, que figura esse raposinho, olha lá, olha lá. Olha o raposinho, olha. E ele tá, tá forte o raposinho, hein, rapaz. Difícil de equilibrar assim, hein, raposinho. Que que é isso, raposinho. Olha aí, ó. Quero vir acelerar agora com os pés, raposinho. Vai, acelera, raposinho. Acelera, raposinho. Que que é isso, hein?